Antônio Oliveira é o novo técnico do Corinthians, o técnico português de 39 anos. Chega aí pra assumir essa bomba, seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado. Eu me chamo Victor, venho aqui dar minha opinião sobre o treinador. Já chega me ajudando, deixando o seu like aí, por favor. Se estiver conhecendo o canal agora, se inscreva. E vamos lá, vamos falar muito aí da contratação de Antônio Oliveira pelo timão. É incrível que pro Corinthians até pra contrata um técnico é sofrido. O Corinthians, pra quem não sabe, tinha até as 19 horas de hoje pro Antônio Oliveira bidar. Na verdade, hoje o dia começa com o Corinthians, tendo que pagar a multa, entrar em um acordo com o Mano Menezes, bidar a rescisão do Mano Menezes, bidar a rescisão do Antônio Oliveira com o Cuiabá e bidar o Antônio Oliveira no Corinthians até as 19 horas. Tinha essas quatro coisas pra acontecer. Bom, o dia começa, a partir da tarde, o Corinthians paga a multa do Antônio Oliveira pro Cuiabá, o Cuiabá manda os documentos, a rescisão do Antônio Oliveira sai no bid. Aí o Mano Menezes, o Corinthians se acerta com o Mano Menezes, o Corinthians sai a rescisão do Mano Menezes no bid e tinha até as 19 horas pra completar tudo isso. Nossa, tinha até as 19 horas pra completar tudo isso e às 18 horas, 59 minutos e 56 segundos, o Antônio Oliveira sai no bid. Se o Antônio Oliveira não tivesse saído no bid, ele não poderia estar contra a portuguesa no banco de reservas e talvez nem contra o Botafogo, porque agora é carnaval e muito provavelmente não ia dar pra escrever o Antônio Oliveira até quarta-feira que vem. Então também perderia o jogo contra o Botafogo e só chegaria no derby. Mas agora já está tudo certo para o Antônio Oliveira estar na beira do campo contra a portuguesa, o Tonhão da Fiel. Já está tudo certo para ele estar na beira do campo, ele que já hoje, ele deu seu primeiro treinamento aí como técnico do Corinthians, hoje pela parte da manhã ele já treinou o Timão. E minhas expectativas para o trabalho do Antônio Oliveira é primeiro que o time melhore e para mim vai melhorar, porque não tem como piorar. Não tem como piorar, eu postei um vídeo ontem de ontem falando isso, que o Corinthians já chegou no fundo do poço. Então para mim não tem como piorar. A chegada do Antônio Oliveira vai melhorar o Corinthians invariavelmente. Tem que tirar o Corinthians dessa situação difícil, então é uma tarefa difícil para o Antônio Oliveira. Porém torçam, torçam para o Antônio Oliveira dar errado, tá? Quem não for corintiano, torça para o Antônio Oliveira dar errado. Porque se der certo, se esse time do Corinthians encaixar, porque eu gostei das contratações que o Corinthians fez, se esse time encaixa, o Corinthians vai dar trabalho, o Corinthians vai ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, assim como o Botafogo foi ano passado eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca. O Corinthians vai ter tempo para treinar e eu acho que o Antônio Oliveira vai conseguir estabelecer suas ideias. Eu acho um bom treinador, eu gosto dele. Desde o Atlético Paranaense, eu acompanho ele mais de perto, eu já achava ele um bom nome para o Corinthians, quando ele estava no Atlético Paranaense. O Coritiba me fez ter dúvidas, mas o trabalho dele é sensacional no Cuiabá ano passado. Para mim, ele é um técnico que chega de um bom mercado, que é o mercado português, ele é um mercado de destaque de técnicos no mundo todo. E já conhece o futebol brasileiro muito bem, sabe como é. Pega o seu maior clube na carreira agora, que o Corinthians é muito maior que o Benfica, desculpa aí, e foi o Benfica B que ele treinou. E vai ter um grande desafio que eu acho que ele vai conseguir impor seu trabalho. Mas como eu ia falando, o Corinthians vai ter tempo para treinar, como o Botafogo teve ano passado, eliminado do Campeonato Paulista, mas espero que na Série A. Vai poder trabalhar sua equipe, vai poder treinar sua equipe. E assim chegar pronto para o Brasileirão. Eu acho que o Corinthians vai ser eliminado cedo de uma Sul-Americana ou de uma Copa do Brasil. Não estou tão confiante no momento, espero que isso mude. Porém, o Corinthians, sendo um time que foque mais no Brasileirão, para mim tem grandes chances de levar o título, porque o Corinthians não é o Botafogo. O Corinthians, se chegar, chegou e nós vai ir para ser campeão. E é assim que funciona o Coringão. Pode já fazer se está ruim, pode estar como for. Se o time do Corinthians engrena, se arranca a vitória contra a Portuguesa, fazendo um bom jogo. Não, tem que ganhar contra a Portuguesa, na verdade. Faz um bom jogo contra o Botafogo, empata ou vence. E chega contra o Palmeiras e vence o Palmeiras, aí mudou tudo, tá? Aí mudou o cenário do ano do Corinthians e o jogo contra o Palmeiras, novamente, vai ser fundamental. Eu não acho que o Corinthians vai vencer o Palmeiras, porém, eu torço muito para isso, claramente. Mas falando, vamos lá, eu tenho o TDAH, né? Eu vou passeando por aí, acabo me perdendo o raciocínio. Mas o Antônio Oliveira, acho ele um técnico capacitado, acho que vem de um bom mercado, tem estudo, é um técnico atualizado. Eu acho que é um técnico que, pelo que eu ouvi falar dele, ele é um técnico que, além de saber trabalhar a base, ele tem moral, ele tem um perfil de que chega em líderes de elenco, como o Cássio, Maicon, Fagner, e coloca no banco se precisar e o Corinthians precisa disso. A primeira medida que o Antônio Oliveira tem que tomar é tirar o Maicon. Ah, mas e o Cássio e o Fagner? O Maicon está atrapalhando o Corinthians. Não é que o Maicon não está ajudando, o Maicon está atrapalhando. Atrapalhando tudo do Corinthians. Todas as jogadas, todo o meio campo, a defesa, o ataque. O Maicon consegue atrapalhar tudo. O Maicon, hoje, para mim, é uma peça urgente que tem que sair de campo. Tem que ser retirado de campo. E eu acredito que o Antônio Oliveira vá fazer isso, porque se não fizer isso, aí acaba o Corinthians logo. Mas quem sabe o Maicon também não melhore, mas precisa de banco, até o próprio Maicon, entendeu? Pelo bem do Maicon, o Maicon tem que sair do Corinthians para o banco de reservas. Para que ele possa melhorar com mais calma, porque não está dando certo. As chegadas que o Corinthians tem para fazer aí é Mateuzinho e Coronado, mas eu vou trazer vídeo falando deles depois. Porém, essas contratações chegando. O Corinthians tendo tempo para treinar, tendo um bom técnico, que agora mudou a mentalidade, né? Agora deu uma nova esperança para o torcedor corintiano. Isso eu garanto. A chegada do Antônio Oliveira. Acho que ele vai fazer um bom trabalho. Eu torço muito para isso. Estou confiante. Não muito. Eu quero ver o desempenho contra o Português, na verdade, e as decisões de Antônio Oliveira até lá. Mas se tirar o Maicon, para mim, já mostra que é bastante capacitado. Mas se não tirar o Maicon, eu já vou ficar meu Deus, cara, não tirou o Maicon? Como assim, velho? Mas é isso. É isso. Acredito no potencial do Antônio Oliveira. Acredito que ele vai fazer um bom trabalho pelo Corinthians. Gosto do perfil do treinador. Gosto do perfil que o Corinthians foi atrás no mercado, que antes que era o Márcio Zanardi, que acabou não dando certo por causa do regulamento do Paulistão, e depois foi atrás do Antônio Oliveira. Para mim, são perfis bons e diferentes do que o Corinthians tentava até o ano passado. Era sempre um cara que já passou pelo Corinthians, como Tite, como Mano. Era um cara com ideias mais retrógradas. Retrógradas? Retógradas. Vocês entendem. O último técnico português que teve no Timão. Tinha-se bastante felicidade para o Corinthians. Bastante não, né? Tinha-se alguma felicidade para o torcedor corintiano. E eu espero que se repita com o Antônio Oliveira. Espero que ele saiba trabalhar esse elenco, que ele ache opções e soluções nesse elenco do Corinthians, que ultimamente não tem dado alegria ao torcedor. Concorda comigo o que você acha da contratação de Antônio Oliveira? Deixa seu like, se inscreva no canal. Um beijo, um queijo, um caranguejo. É nóis, tamo junto e vai Corinthians!